Tô vindo aqui fazer esse vídeo de celular mesmo, pra não dar muita moral, tá? Lembrando, esse vídeo foge completamente a proposta do canal. É um vídeo rápido pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Eu quase tive a minha conta do Instagram excluída, então eu vou botar aqui meu Instagram pra você me seguir lá enquanto há tempo. Porque já já vai ser cancelada aquela merda. Tô me denunciando pra qualquer coisa que eu poste, fiz gracinha lá, mas o que acontece é que eu ainda tô puto com essa história. O negócio é o seguinte, esse tal desse Rastad, tá? É um maluco argentino, chegou aqui no Brasil, tá em São Paulo, se estressou porque pediu um lanchezinho, aí ele pediu Pepsi e veio Guaraná Antarctica e ele ficou puto. Ele falou que não gosta, começou a esculachar os brasileiros. Me irrita muito eu pedir a p*** de uma Pepsi e chegar a uma Guaraná. Eu não bebo Guaraná, eu não gosto de Guaraná. Eu sou argentino, na Argentina não tem Guaraná, eu não gosto. Pra mim isso aqui é uma m****, tá ligado? Por que tu faz isso? Eu não acredito que eu acabei de acordar e eu tô lendo comentários no meu perfil do Instagram pessoal de pessoas que são do Brasil e falam volta pra Argentina porque eu não gosto de Guaraná. Escuta-me retardados mentais, eu não vou voltar pra Argentina, eu vou morar onde eu p*** quiser, entendeu? Eu tenho dinheiro, eu moro onde eu p*** quiser. Eu vou comprar 20 Guaraná e eu vou tacar na rua essa p*** horrível. Vai todo mundo se p***. P***, pra cima de mim, irmão? Aí eu fiz um story dele lá e ele começou a responder falando um monte de m**** que ia me processar. Então é o seguinte, eu não tenho medo de você não, irmão. Tu processa daí que eu processo daqui. Vai mexer com os línguiceiros, mano? Esses lolzeiro de merda? Se me ver na rua, atravessa a rua todo mundo. Beleza? Não vai arrumar problema comigo nem com o línguiceiro, que isso aqui é uma religião. Tá maluco? Vai arrumar problema com a gente? Então faz o seguinte, todo mundo vai no canal desse merda agora que eu deixei aqui na inscrição, na descrição, vai lá e diz que eu quero uma luta com ele, pô. Porradeiro franco, pô. Com luva de boxe, com tudo, nas regras, com juiz, tá ligado? Quero ver se ele vai peidar. Um abraço aí.